Bem-vindos, portanto como eu estava a dizer, nós quisemos segmentar o lúmen da artéria carótida, portanto fizemos uma análise da nossa imagem de entrada, que como estão a ver não é assim tão fácil identificar onde é que está ali o lúmen, mas sabemos que tem uma forma circular e portanto a partir daí nós fomos tentar ver qual era a região a candidata com o melhor candidato e fazendo uma tal binarização nós fomos ter a obter estas regiões que estão aqui e a que tem a forma mais circular foi esta, foi essa que foi eleita e a partir daí, isto tudo por processo automático, nós lançamos um contorno ativo, um level 7 melhor dizendo, a partir deste contorno para fazer o refinamento, portanto para obter o ajuste fino do contorno da carótida. Depois, tendo o contorno do lúmen, nós lançamos, porque sabemos que o contorno agora do vaso vai ter que estar exteriormente ao lúmen, nós lançamos outro level 7 e a partir daí fomos capazes de segmentar o contorno do vaso. E mais uma vez, temos aqui 4 exemplos. A pasta e as duas coisas temos ali no saco. Temos aqui 4 exemplos onde eu tenho o contorno que foi obtido pelo processo automático e o contorno definido pelo expert, portanto lá está e cá estão aqui valores de medidas, métricas, para ver a qualidade dos resultados. Obviamente que aqui temos uma aplicação do level 7 para segmentar imagens de hermoscopia, portanto lesões da pele. Aqui estão vários exemplos. Não é fácil de ver, mas aqui torna-se mais evidente. Eu tenho a imagem original e sobreposto o contorno a vermelho que foi determinado por segmentação. E aqui está o processo dinâmico. Portanto, isto nasce como a circunferência. admite-se que a lesão está mais ou menos no meio da imagem e isto permite lançar uma circunferência de grande âmbito, ou uma elipse, e a partir daí o processo vai iterativamente puxado pelas tais forças. E reparem, mesmo na presença de pelo, o processo é robusto e eu consigo segmentar com sucesso os vários exemplos. E obviamente que aquilo que eu falei para 2D, isto pode agora ser expandido para 3D. Portanto, aqui nós queríamos segmentar os pulmões. Lançamos, iniciamos com duas sementes, que neste caso são duas esferas, que depois crescem até haver o tal equilíbrio de forças. E portanto temos a extração dos pulmões em imagens CT, neste caso. Uma grande vantagem desta técnica baseada em level 7 é que se eu tiver conhecimento do objeto de interesse, das estruturas que eu quero segmentar, eu posso tentar incluir esse conhecimento no framework computacional de segmentação. E portanto aqui, por exemplo, nós temos 3 imagens de ressonância magnética e queríamos segmentar 3 estruturas, a bexiga, a vagina e o recto. E isto são 3 exemplos. Reparem que as imagens, mesmo sendo muito diferentes, muito distintas entre si, nós fomos, desculpem, nós fomos capazes de segmentar as 3 estruturas. Só que estas 3 estruturas têm sempre uma particularidade, é que elas têm esta, normalmente, eu diria quase sempre, têm esta disposição, não é? E portanto nós estamos a usar isso, essa informação, no framework para tornar o processo mais robusto. E a mesma coisa foi feita aqui para segmentarmos 3 estruturas do sistema cardiovascular, o tracto da horta e os átomos esquerda e direita. Portanto, nós aqui o que queríamos era segmentar a parede entre estas 2 estruturas e portanto nós lançamos 3 level sets competitivos, foi por isso que nós chamamos que isto era uma estratégia competitiva, em que 1 para a horta e 2 para as câmeras e como nós sabemos que existe sempre uma parede entre estas estruturas, nós estávamos sempre a impedir que as level sets entrassem um no outro, portanto havia sempre uma interação e por isso é que nós chamamos de competitiva, estratégia competitiva para segmentar as 3 estruturas. Outra possibilidade para identificar objetos e imagens particularmente difíceis é o seguinte. Bem, eu tenho uma imagem do objeto que quero segmentar. Com imagens de, mais uma vez, esta estrutura óssea do ouvido. O que é que eu posso fazer? Se eu tiver um conjunto de imagens de exemplo, mais uma vez, um conjunto de dados de exemplo, eu posso tentar obter um atlas que seja representativo do meu objeto de interesse para aquele conjunto de dados, por exemplo, para pessoas ditas normais ou para uma determinada patologia. E esse conjunto de imagens podem ser então segmentadas por um expert e eu a seguir posso emparelhar os dados todos e alinhá-los para ter todos o mesmo espaço, por exemplo, todos com o mesmo tamanho e para diante, até construir aquilo que é um template que seja significativo para o meu objeto de interesse e até eventualmente para a minha população. De maneira que eu posso usar esse template depois, quando eu tiver uma nova imagem e quiser segmentar que não faz parte, que não foi utilizada para a construção do meu atlas, eu posso ir ao meu template e usá-lo como guia, como pista, para eu segmentar o meu objeto de interesse, ok? Só que para fazer isto, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a minha imagem de template e vou ter que alinhar com a nova imagem, ok? E a partir daí eu tenho uma pré-segmentação, porque eu desde logo posso estar completamente perdido onde é que vai estar o meu objeto de interesse. Então eu indo ao tal atlas, por exemplo, eu sei que o meu objeto de interesse vai estar aqui para esta zona e isso é uma grande pista que depois eu posso usar, por exemplo, para um level 7 ou para outra técnica para depois fazer o melhoramento da segmentação. Portanto, nós usamos aqui para segmentar a estrutura óssea do ouvido, aqui estamos a usar a mesma técnica baseada em alinhamento de um atlas, de um template previamente construído, para segmentar imagens de ultrassam, desculpa, imagens de medicina nuclear, data scan aspect, neste caso, de imagens do cérebro. Portanto, nós queríamos determinar estas três regiões que estão aqui, ganglia basal, e depois, a partir daí, tendo estas regiões identificadas, eu sou capaz de calcular o potencial de ligação e isto permite, por exemplo, fazer diagnóstico de park e sauna e por diante, que era o objetivo final e foi o que nós fizemos. Só que para segmentar estas imagens, reparem que elas são muito ruidosas, então é que nós fizemos, construímos então o tal template que foi segmentado por um expert. Sempre que temos uma nova imagem, a primeira coisa que fazemos é pegar no template e alinhá-la com aquela nova imagem, isto faz com que as machas que estão a azul também sejam alinhadas e a partir daí eu tenho uma pré-segmentação, digamos assim, e isto facilita o processo de segmentação que vem a seguir. Ok, obviamente que machine learning é muito utilizado para segmentar estruturas, portanto não deixa de ser uma modulação, modalização do meu problema. nós utilizamos muitas técnicas de machine learning para segmentar, support vector machine, optimal path for ester e outras. Isto aqui é um exemplo de uma aplicação de uma rede neuronal, portanto o que é que nós temos? Nós temos uma entrada na rede, temos uma saída, portanto a entrada vai ser os pixels, os outros pixels ou outras propriedades que vão ser utilizadas para depois tentar classificar esses pixels e no resultado vai ser a minha imagem segmentada. Nós aqui estamos a segmentar basicamente duas classes, não é basicamente, são mesmo duas classes, o fundo da imagem que está a ver e depois esta imagem, as estruturas de interesse que estão a amarelo. E então depois o que é que vai acontecer? Eu, no caso das reuniões, eu posso ter supervisionadas ou não, isto é, depende do como é que é feito o treino, basicamente. Portanto, eu estabeleço, e isso existe, regras diria eu, entre aspas, ou melhor, indicações como é que eu posso construir a minha rede e a topologia da minha rede, o que nós vamos ter é um conjunto de elementos que são os neurões e eu vou ter ligações entre os neurões, portanto no fundo estamos a fazer algo, tentar copiar aquilo que acontece, ou o que a gente pensa que acontece no nosso cérebro, e portanto eu vou ter ligações entre os elementos que tenho nos meus neurões, conjunto esses neurões que podem estar em diferentes camadas, aqui neste caso eu só tenho 3 camadas, tenho uma camada de entrada, uma camada de sida e tenho uma camada intermédia, e então vai haver agora algoritmos que vão, a partir desse conjunto, dessa operação de treino, vão tentar estabelecer os pesos que eu tenho, as ligações que eu tenho aqui entre estes neurões. O que é que é isto do treino? Basicamente é dar imagens e exemplo, dados de exemplo, à minha rede, em que estão previamente classificados, e portanto se eu alimentar a minha rede com esta imagem e este é o resultado para esta imagem, outra imagem, resultado para essa outra imagem e por diante, esses algoritmos de aprendizagem vão otimizar, é um processo de otimização que vai então determinar os pesos que eu tenho aqui na minha network. Feita o treino, sempre que eu tiver uma nova imagem, uma nova imagem que não pertence ao conjunto de dados de treino, eu apresento a minha imagem à network e vou ter o resultado de segmentação, e foi isso que foi aqui obtido. Claro, com duas coisas que estão a acontecer, o desenvolvimento computacional cada vez maior, o poder computacional cada vez maior dos computadores, eu posso ter redes cada vez mais complexas, cada vez com mais camadas, e umas a seguir às outras, e por diante, e por outro lado, eu também tenho muitos mais dados, com o Big Data, e portanto eu posso ter treinos muito mais poderosos, e a partir daí nasce o Deep Learning, e então agora toda a gente quer usar Deep Learning, inclusive os meus alunos, e portanto nós também temos tido alguns desenvolvimentos utilizando técnicas de Machine Learning, Deep Learning, muito baseados em redes CNC, convolutional network, mas outras, ResNet e por diante, como vamos já mostrar. Aqui está um exemplo de aplicação de uma CNN para segmentar o FIG, e mais uma vez cá temos a imagem de entrada, o FIG segmentado manualmente, e aqui o resultado obtido pela CNN que a minha aluna Jéssica desenvolveu, basicamente eu tenho numa rede, uma CNN, eu tenho blocos de encoder, em codificar a informação que tenho aqui, depois tenho operações de dilatação da informação, e depois tenho um bloco que faz a operação inversa, faz o decoder da informação. E não há dúvida que se eu tiver vastos conjuntos de dados e bons dados, eu sou capaz de treinar este tipo de arquitetura, e obter excelentes resultados. Cá está, aqui é a segmentação do FIG, aqui é o meu aluno Gonçalo que está a desenvolver a segmentação, uma técnica também baseada em Deep Learning para segmentar a próstata, aqui estão dois exemplos, e mais uma vez é uma CNN, portanto a partir de devidamente treinada, sempre que eu tenho uma nova imagem que eu sou capaz de segmentar a próstata. Aqui é também o trabalho do Gonçalo, também segmentação baseada em Deep Learning de cinco estruturas, cinco órgãos diferentes, a partir de CTs, portanto nós estamos a falar de um volume de dados, e é por isso que estava assim com este, a começar com os vários slices, porque eu estou a ver o que é que é uma estrutura 3D, no fundo é uma pilha de slices, e portanto nós estamos aqui a ver a passar eram os vários slices que faziam parte do dataset 3D, que foi segmentado slice a slice, mas em 3D. Aqui é outro exemplo também da utilização de uma CNN, mas reparem que é um processo de segmentação, não deixa de ser um processo de classificação, aqui neste caso de tecidos do cérebro, em que estamos a definir três tecidos, estamos a identificar a classificar três tecidos, estamos a segmentar três tecidos, e reparem que o processo é baseado em duas passas, dois steps de classificação. Há aqui uma pré-classificação e depois há outra pré-classificação e depois é que vou ter um resultado final. Isto foi então uma outra aplicação de Deep Learning para segmentar três estruturas do cérebro, e isto agora que eu vou mostrar nestes próximos três slides, inclusive neste, são aplicações que nós temos vindo agora a desenvolver no âmbito do projeto que nós temos da Universidade do Porto com a VOS Security System, portanto, é um projeto, uma framework entre a Universidade do Porto e a VOS de OVAR. Queremos usar técnicas de procedimento de análise de imagem e visão computacional para cidades seguras. E uma das coisas que queremos analisar, portanto, o projeto tem vários objetivos, um dos projetos que queremos analisar é a partir das imagens, então, obtidas por sistemas de câmara de vigilância, tentar fazer análises, estudos de multidão, multidões. E uma das coisas que queremos obter é contar as pessoas que estão lá e, por outro lado, ter um mapa de densidade das pessoas, de ocupação por pessoas. Para isto, o nosso investigador, que é o Zen Ma, está a desenvolver, a adaptar e a desenvolver uma nova rede de Deep Learning para obter estes dois resultados, portanto, contar o número de pessoas e construir um mapa de densidade. Outra aplicação que nós também temos interesse, que está sendo desenvolvida pelo Hugo, que estava aqui, pelo menos, a participar também, a participar nesta apresentação, é o seguinte. Bem, nós vamos ter pessoas, vamos ter que ter aqui um processo que é, vamos ter que ter o cuidado de proteger os dados pessoais das pessoas envolvidas e, portanto, nós vamos ter que fazer a nomização das imagens obtidas. E reparem aqui eu tenho uma imagem em que eu tenho faces e, portanto, eu vou ter que fazer um, tirar as faces da imagem, digamos assim, mas não é só as faces. Por exemplo, as próprias matrículas dos carros podem tirar problemas porque há aqui um rolamento geral de proteção de dados que eu vou ter que obter. E, portanto, o que é que nós fizemos? O Hugo aplicou uma arquitetura de plano em Regnet para identificar os elementos, as faces, neste caso, e as matrículas e, depois de estarem identificadas na imagem de entrada, ele faz um blur, portanto, perde-se aquela informação e, a partir daí, isto irá surgir, seguir para as técnicas, principalmente nas imagens que venham a seguir, por exemplo, para fazer tracking de movimento e por diante. O nosso objetivo é pegar nestes algoritmos de anonimização e incluí-los logo a seguir ao sensor de captura dos dados de imagem, não é? Para termos a certeza que depois não há dados pessoais a circular nem sequer pela rede interna do processamento. E aqui, este último exemplo, também está sendo ouvido pelo Hugo, é a reidentificação de objetos. Portanto, nós vamos ter várias câmeras e as câmeras vão obter várias imagens e, muitas das vezes, eu vou ter o mesmo objeto obtido por imagem, por câmeras distintas, em diferente... ...primite, isto exige que eu tenha uma reidentificação de objetos. E, então, o Hugo está também a usar uma Regnet 50, neste caso, 50 camadas, para fazer a reidentificação de objetos. Aqui temos os exemplos. Portanto, esta era a imagem de entrada e eu, das várias imagens que estava a ser disponíveis para identificar, ele foi capaz de ver quais eram as imagens que eram associadas àquele sujeito e também a este sujeito. Muito bem, o tempo vai passando e chegou à altura das conclusões. Portanto, esta área é uma área muito interessante e útil para a sociedade. Se temos imagens, a primeira coisa que nós temos que ir buscar é os nossos objetos de interesse. E existem várias técnicas. Felizmente, para nós, não existe um algoritmo mestre, o chamado algoritmo mestre, isto não existe. Eu não consigo desenvolver um algoritmo de segmentação de imagem que vai segmentar as estruturas com sucesso em todo tipo de imagens e para todo tipo de objetos. E, portanto, eu acho que foi esse o meu objetivo, eu tentar traduzir que, nesta área, os algoritmos são muito desenvolvidos em função da aplicação, ok? Dos objetos que nós queremos, no fundo. E isto faz com que eu tenha necessidade de ter dados e isto está nessa ainda mais evidente quando eu vou utilizar, então, estas técnicas de machine learning e deep learning, porque eu vou ter que ter, então, dados que sejam muitos e bons, porque também, se forem maus, vai a introduzir ruído no sistema. Portanto, eu vou ter, depois, um modelo que inclui esse ruído e, depois, não vai ser tão robusto para segmentar as estruturas de interesse. Muito bem, como vos disse, os nomes dos alunos que têm vindo a trabalhar comigo, basicamente, alunos de mestrado, doutoramento e pós-docs. E aproveito para agradecer a todos, aqui, publicamente, o trabalho que têm vindo a resolver comigo. Depois, agradecer, obviamente, as organizações que têm financiado, de forma direta ou de forma indireta, de forma indireta, através de bolsas da FCT, de bolsas do Ciências em Fronteiras, do CNPq, da Capes, que têm financiado os alunos de doutoramento e de pós-doc. Outros são projetos de investigação, portanto, também o meu obrigado às edições. Depois, num objetivo de tentar estabelecer uma rede de colaboração nestes domínios, em particular, do procedimento de análise e imagem. Portanto, como o professor Fernando Moreira falou, nós, em 2013, lançamos uma revista com a Telezano Francis, portanto, desde o início, uma revista completamente nova, dedicada a esta área de imagem e visualização, principalmente análise de imagem, aqui aplicada à engenharia biomédica. Portanto, é uma revista que já vai, então, com 8 anos, já indexada pela Scopus, estamos à espera do primeiro fator de impacto da IZI, já está indexada pela IZI, mas ainda não tem fator de impacto, é uma questão de tempo. E desde o início, há cerca de um ano, eu passei a ser o editor-chefe desta revista que está aqui, que é uma revista de métodos computacionais e é uma revista que já tem mais de 30 anos. E, portanto, na área da biomecânica e da engenharia biomédica, é uma revista já muito conhecida, já com falta de impacto, já há muito tempo. E é uma das revistas, como eu estava a dizer, já muito conhecida e muito tradicional na área dos métodos computacionais, da engenharia biomédica e da biomecânica. Depois, tentar, mais uma vez, juntar a engenharia mecânica, ou as coisas mais tradicionais da engenharia mecânica, com esta parte de visão por computador, principalmente na imagem. E eu, com o professor Renato Natal, em 2012, nós fundamos esta série de livros com a Springer, que é, que tenta fazer mesmo isto. Portanto, é juntar a visão computacional com a biomecânica. Portanto, com esta biomecânica, a parte da simulação, da modelação e a simulação de estruturas biomecânicas, órgãos, tecidos. E, se eu quero fazer esta simulação computacional de, por exemplo, do pavimento pélvico, de um dente, de um implante, o que é que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter, desde logo, a forma geométrica. E, para obter a forma geométrica, eu vou ter que ter um exame médico dessa pessoa, para ser customizada a essa pessoa, vou ter que ter um exame e vou ter que construir, usando estas técnicas que eu aqui tentei partilhar convosco, construir a forma geométrica, que depois, essa geometria vai ser, então, usada, por exemplo, alimentar um modelo de elementos finitos, e esse modelo de elementos finitos é, então, capaz de simular o comportamento dessa estrutura, que é uma estrutura biomédica. Esta série foi lançada em 2012, do ponto de vista oficial, é inexada pela Scopus, quer, obviamente, as revistas, quer, obviamente, a série de livros estão disponíveis para contribuições, e, portanto, serão sempre bem-vindas as contribuições. Paralelamente, deste caminho, em termos de publicações, nós também tentamos organizar eventos, desde logo, conferências, por exemplo, eu oficiar para uma conferência que nós, na análise, no âmbito de conhecimento de padrões, que nós queremos organizar aqui no Porto, já era para ser o ano passado, devido à pandemia, nós adiamos agora para maio, infelizmente, acho que também não vai ser presencial, vai ser praticamente impossível, portanto, quando muito será híbrido, mas eu acho que não vou conseguir adiar mais tempo, e, portanto, vai ter que ser híbrido, ou completamente online, mas isto é, então, uma conferência completamente dedicada à procedimento de análise de imagem. Aqui, na Alemanha, em setembro, também não sei como é que será, mas é um congresso também organizado por nós, em que temos a componente da biomecânia e a componente, mais uma vez, de imagem biomédica, e depois, paralelamente aos congressos, nós também tentamos organizar sessões temáticas noutros congressos, portanto, são congressos que não são organizados por nós, em que nós estamos, simplesmente, a fazer uma sessão dedicada a estes tópicos de imagem, precisamente nós, a imagem muito em imagem biomédica, porque foi, fazendo esta partilha aqui, foi, de facto, onde nós desenvolvemos mais trabalho, foi da engenharia biomédica, com este projeto da Bosch, o tal que eu já referi, Safe City, estamos, de facto, agora a ter uma nova vertente, mais virada para a visão computacional, no seguimento de objetos, carros, pessoas, animais, e este tipo de problemática, que não era tanto o que nós tínhamos vindo a seguir até agora, nós estamos muito mais na área da engenharia biomédica. E, neste exame, desta colaboração com a Bosch, nós temos uma série de bolsas disponíveis, portanto, quer para já pessoas doutoradas, portanto, para projetos pós-doc, quer para pessoas mestres que querem fazer doutoramento ligado a estas áreas, portanto, nós temos, neste momento, uma série de bolsas disponíveis, portanto, se algum dos interessados, ou se algum dos tiverem a participar nesta apresentação, se estiverem interessados, ou a conhecer alguém interessado, por favor, divulguem, porque, por exemplo, gente, gente que gosta destes temas e gente que queira vir trabalhar connosco, porque isto é uma área que está muito ativa, e agora com estes projetos da Bosch, que o professor Sebastião, o reitor da Universidade Portuguesa, teve na sua base, são, de facto, com muita procura e com muito potencial, cada vez mais ligados a esta área da Machine Learning, Deep Learning, complementado com as técnicas mais convencionais que eu tentei partilhar convosco. E, portanto, o meu muito obrigado pela atenção e sintam-se completamente à vontade e convidados para colocar todas as questões e todos os comentários. Obrigado, professor João Tato Tavares, foi, como sempre, uma excelente palestra e uma quantidade avassaladora de conhecimento que nós tivemos aqui em tão pouco tempo, infelizmente quebrado por estas questões técnicas. A tecnologia falha sempre quando devia falhar, mas é uma coisa curiosa. E, portanto, eu abria agora, obviamente, a toda a gente que está aqui a participar. Antes de mais agradecer o terem voltado, é sinal que a palestra estava a ser interessante e, portanto, quase todos voltaram. Abria aqui um espaço de discussão, duas, três, quatro, cinco perguntas, aquilo que acharem necessário. É só ligarem o microfone e a voz do outro. Sim, professor Sebastião, força, senhor veitor. Uma palavra breve de boas-vindas ao João. Eu já há bocadinho justifiquei, alguns ouviram, outros não, não ter estado desde o mesmo do início, por razão de às seis horas começarem os nossos exames da noite e eu passo sempre questão de dar uma volta a ver como está o ambiente nesta situação de pandemia. Em outras alturas não o faria, não é? E dizer naturalmente ao João, que é um gosto revê-lo, já cá esteve outro dia, recordo bem o tempo em que lançou a revista, era eu diretor da FIU, não é? Sim, sim, sim. E claro que os projetos da voz dá-me muito gosto, dá-me muito gosto. Eu, acima de tudo, trabalho para o sistema, para o sistema público, no sentido global do termo, não é? Porque o que eu faço aqui também é um trabalho público numa empresa privada. Dizer que é um gosto ver que a voz está a ajudar a empurrar o seu trabalho, sendo que se não fosse a voz, era outro qualquer, porque o João tem uma capacidade enorme, trabalha numa área fascinante, que sabe que eu gosto particularmente, a nível pessoal, gosto muito dessa área, trabalhei não de forma alguma na dimensão em que o João trabalha, mas trabalhei ainda significativamente nesta área e continuo e é ótimo tê-lo em contato connosco. Muito obrigado e claro, muito obrigado também, muito obrigado não, reconhecimento particular aos colegas, vou falar do Fernando Moreira em particular, que proporcionaram este webinar, este redinário, como eu costumo dizer lá português, dizer webinar, digo redinário, mas não pega, há de pegar um dia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Bom, portanto, não sei se querem colocar alguma questão, não? Eu tenho uma dúvida. Sim, por favor. Eu queria perguntar. Miguel, lá. Sim, olá, sou o Miguel, queria cumprimentar-te pela gente. E queria perguntar, por exemplo, estes algoritmos de segmentação de imagem, basicamente tentam tirar uma, aliás, tentar desenhar a estrutura que está a ser observada, não é, mais ou menos, e depois tentar, através de, depois de serem observadas muitas imagens, depois tentar afinar e tentar perceber qual é a imagem que está a ser estudada. Mas, por exemplo, na área médica, em que, por exemplo, são estudadas agora cada vez mais imagens para detectar cancros, por exemplo, essas massas que são anormais e que são, e que aparecem de forma, às vezes, um bocado indiscriminada e com formas muito variadas, como é que são detectadas se elas não, se não existe uma espécie, aliás, não há uma base de dados por trás, assim, tão grande, visto que elas aparecem de forma, pronto, ao acaso e com formas muito diferentes? Miguel, muito boa tarde, desde logo, e muito obrigado pela pergunta, e que é muito pertinente e é, de facto, um dos grandes problemas de se utilizar estas técnicas que precisam de dados para treino, nomeadamente deep learning, vai ter dificuldade. Como o Miguel já identificou, é, de facto, estas situações em que eu tenho um caso especial. Porque se é um caso especial, e nas patologias que o Miguel começou já a levantar, é isto que acontece, porque, felizmente, ou infelizmente, dependendo da perspectiva, como é óbvio, as coisas são particulares ao indivíduo, e a doença é particular ao indivíduo e não desenvolve tudo da mesma forma, e não aparece nas imagens com a mesma forma, que era isso que o Miguel também estava já a dizer, e, portanto, se não vai aparecer assim, se vão ser sempre todos diferentes, então como é que eu vou ter conjunto de imagens de treino para depois desenvolver um método treinado para aquilo. É, precisamente, aí um grande desafio. Então, o que acontece? Eu, se calhar, vou ter é que ter um modelo mais, digamos, médio, ok? E depois vou ter que ter uma estrutura, uma técnica que vai complementar, que vai dar essa particularidade ao indivíduo, ok? E, portanto, eu podia ter, por exemplo, um deep learning, que foi um modelo que foi treinado para não para aquele caso concreto, que tem ali uma variação, mas que é capaz de me segmentar mais ou menos aquilo, e então depois vou usar uma técnica que não é baseada em aprendizagem de dados treinada, mas que tem essa flexibilidade, porque vai ser guiada, ao invés de nascer do nada, vai nascer dos dados que foram obtidos pelo tal modelo médio. Mas, é verdade, essa é a grande dificuldade, o deep learning, ainda na imagem médica, é ter conjunto de treino, por um lado, disponíveis, e esta dificuldade advém da particularidade que as coisas apresentam, é mesmo assim, e, portanto, o Miguel está completamente correto. Mas isso é um desafio. E depois existem, já agora, depois existem técnicas que tentam complementar a esquecer de dados, que é, por exemplo, data augmentation. Por exemplo, eu tenho uma imagem daquele objeto e para criar, depois, do ponto de vista artificial, e eu vou gerar, a partir dessa imagem original, eu vou tentar gerar mais imagens, como, por exemplo, aplicando operações de rotação, de escala e por aí diante, que depois eu uso para treinar o meu modelo. Está a ver? Claro que isto é sempre aquela coisa um bocadinho discutível, porque é o seguinte, eu tenho sempre uma imagem original, e eu desenvolvi imagens sintéticas aplicando operações geométricas dessa imagem original, mas continuo a ter só uma imagem original, não é? Mas tentei enriquecer o meu conjunto de dados. E por isso é que eu, no fim, nas conclusões, eu dizia que o grande desafio aqui é eu ter muitos dados e bons dados para treinar estes modelos. Mas o Miguel está completamente correto. Muito obrigado. Obrigado pela resposta. Mais questões? Parece que ninguém tem mais questões. Vou só fazer uma questão simples, que acho que faz parte, ou o moderador tenta fazer uma questão, e é simples. Não, é tentar até pegar naquilo que o João estava a dizer, e em função da pergunta do Miguel, se aplicarmos isto então em imagens de tempo real, as coisas ainda se complicam mais, porque em termos de avaliação de multidões, há sempre uma variabilidade, quer do número, quer da forma, quer da luz, quer de muitos fatores, ou seja, tendo em linha de conta, como é que se depois consegue fazer essa identificação? Porque, no fundo, aquele projeto da voz é muito interessante, obviamente, e até podíamos agora extrapolar aqui um bocadinho, entrando aqui até numa situação um bocadinho até delicada, que era toda a gente que está confinada em casa, que se fosse apanhado na rua por Covid, portanto, numa câmara, podia ser notificado de forma automática, não é? Portanto, se essa informação estivesse lá. Agora, quando é para multidões, tudo aquilo que o Miguel estava a colocar, ainda exponencia mais esse problema, não é? Exatamente. Isso é, portanto, e de facto nós estamos agora numa fase com isto da pandemia, que esta questão dos dados, da proteção individual, dos dados de cada um e a sociedade, começa a haver agora aqui um equilíbrio que vamos ter que encontrar, porque, por exemplo, na China ninguém é direito aos seus dados, e portanto eles estão a usar imagens para tudo e mais alguma coisa, não é? E aqui também as câmaras podem ser utilizadas, por exemplo, para ter quase um aviso se eu estou a ter sinais que posso ter Covid ou não, por exemplo, agora na situação da pandemia, e agora vai-nos voltar aqui uma questão que é, será que temos direito de facto, por causa da nossa proteção individual, pôr em risco a sociedade, não é? E, portanto, agora vai começar a aparecer este debate, eu estou certo disso, não é? Porque há valores maiores que se vão impor, não é? Agora, o que acontece? Por exemplo, voltando àquela questão das multidões que o Fernando estava a ver, e bem, que não é assim tão fácil saber ao certo se estão lá 10 pessoas ou se estão 15 pessoas, não é? Isto começa logo, desde logo, porque o que acontece é que os modelos não dizem quantas pessoas estão, ok? Os modelos o que me dão é mapas de probabilidades, e portanto vai haver spots que têm grande probabilidade de serem pessoas que estarem ali, mas podem não ser pessoas, e portanto vai haver ali sempre alguma zona dúbia, não é? Que torna-se complexo, e portanto, nós já começamos, e nós temos uma reunião de projeto, e o Zeno Magro está a desenvolver essa parte, dizia ele, bem, aqui se calhar é melhor irmos para mapas de densidade, e não tanto para o número concreto de pessoas que temos ali, portanto é ter uma ideia da densidade, e não tanto se são 10, ou se são 9, ou se são 8, é ter uma variação da ocupação no espaço, ok? Que é um bocadinho mais fácil, não é? Mas mesmo assim, nós podemos estar aí a buscar coisas, por exemplo, já agora outro exemplo, nós estávamos a querer identificar faces de pessoas para fazer o tal blur, e o Hugo, quem fez esse desenvolvimento, tinha uma das imagens, ele tinha uma carrinha, que tinha lá um desenho que era uma face, então ele foi fazer a animização da face ali, portanto à cega, porque aquilo era uma face, não é? Mas isto para nós, eu acho que apesar de tudo isso é até bom para nós, porque sinceramente, se as máquinas começam a fazer coisas demais, se conseguem resolver os problemas todos, se calhar também estamos a entrar numa área que pode ser mais complicada, mas pronto, isso aí é outra história. Ok, obrigado, não sei se mais alguém quer fazer alguma questão. Uma questão, olá, boa tarde. Olá, professor João, professor Sebastião. Já agora, eu peço desculpa, mas temos só seis minutos. Ok, é mesmo on time. Eu tenho só uma questão relativamente, mais na área biomédica, que eu já saí um bocadinho dessa área, que era na parte da segmentação de íris. Seu João, por exemplo, eu sei que era um trabalho um bocadinho mais antigo, no sentido em que estava a usar modelos paramétricos, se normalmente não existia sempre o problema do, digamos, do gradiente estar, não ser concreto, ou seja, na realidade os mapas de intensidade não são muito, tem muito ruído e por vezes os modelos de segmentação paramétricos, conforme nós definimos, tem um, digamos, podemos idealizar para um determinado problema, um certo problema mas e de repente não generalizam para outro problema. E a comparação disso, por exemplo, ou pelo menos a opinião, para novas, estas abordagens mais do NET, Encoder Decoder ou Insta Segmentation, que preferirem, comparados, por exemplo, com uma técnica bastante antiga, com tal que conhece, que é o Clean Filter. Não sei se... Hugo, obrigado pela questão. O Hugo é, já agora, membro da nossa equipa, portanto, que trabalha muito em Deep Learning e, portanto, isto não foi combinado, o Hugo, parece que... Ok. E é o seguinte, de facto, como o Hugo estava a dizer, aquelas técnicas muito tradicionais, até aquela parte dos cotones ativos, portanto, aquele primeiro modelo que eu disse que tinha dificuldade em fazer a variação de adaptar-se quando eu tenho a variação de tipologia, e eu disse várias vezes ORLANs, operadores de detectores de gradiente. E, portanto, nós estávamos a estabelecer aquele conjunto de forças a partir de gradientes que vêm na informação. O que é que é um gradiente? No fundo, é eu tenho uma variação acentuada no nível de intensidade na imagem. Ora, há muitas situações, como o Hugo estava já a querer levantar, que é, e estou na área de engenharia biomédica, onde eu não tenho uma separação tão nítida no nível de decisão entre diferentes estruturas. E, portanto, quando eu passo um operador de gradiente, eu não vou ter ali variações de intensidade, e, portanto, não vou ter gradientes, ou então tenho muitos gradientes por outro lado, que depois acaba por ser a informação pouco útil. E aí, aqueles métodos baseados em gradiente falham redondamente, ok? E isso é uma das técnicas, é uma das vantagens que estas técnicas baseadas agora em deep learning, que o Hugo é particularmente um fã condicional, têm grandes vantagens. Têm grandes vantagens porque vão buscar outras características para além do gradiente. Apesar que isso já estava a ser feito, já estava a ser feito com os tais level sets. Aquela técnica que eu disse, que depois ia incluir uma equação de level set na equação de movimento, e o processo parável, quando o level set obtivesse um zero e permitia obter variações de topologia, e, portanto, um contorno podia-se dividir em vários contornos e para ir adiante, já não são... O estabelecimento de força já não é muito baseado em formação de gradiente, ok? E, portanto, são mais reburtos. Ok. O Sean Weiss, correto? Sim, exatamente. Ok. Muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez a possibilidade que o professor João Tavares nos deu de ouvir e de espalhar entre nós o seu conhecimento. Quero agradecer a todos os que tiveram a paciência de perdermos aqui a ligação a meio e de voltar a entrar. Mais uma vez peço desculpa que a culpa foi minha, não percebo porque é que isto continuou a dar este erro e agora estamos outra vez a persistir neste erro. Eu não sei o que é que se está a passar, mas, enfim, acho que valeu a pena retomarmos para ouvirmos o resto da palestra. E gostava de convidar a todos para a próxima palestra, que será no dia 4 de fevereiro, também pelo Zoom, com o professor Paulo Moraes, professor Novaes, da Universidade de Mínio, também dentro da área de inteligência artificial e que vai, obviamente, conversar connosco de questões mais técnicas de inteligência artificial mais a fundo, em termos de machine learning e não tanto em deep learning como foi a palestra do professor João. Portanto, mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado, professor. Se vocês têm feito por estar presente aqui nesta palestra e, portanto, desejo a todos um bom fim de semana e até ao dia 4. Obrigada. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigada, boa noite.